Tem problema aqui. GTA RP deve ter começado pra essa galera agora. Assim, eu acredito que a polícia tá num... Numa fase que, mano, a gente já viu muita coisa dar certo, muita coisa dar errado. E agora tá no momento da gente ver muita coisa diferente, tá ligado? E eu acho que se a gente tem essa... Essa boa visão, a gente consegue fazer rodar dos dois lados, sabe? E eu acho que ia ser um desafio foda pra gente ver. Salve. Muito. E tipo assim... Algo nunca visto antes. Nunca visto antes. Tipo assim, a gente sempre revolucionou a parada fazendo uns bagulhos diferentes, mano. Se a gente fizer mais um, tá ligado? E fazer bem, vai ser mais um passo que a gente vai dar. Mano, é o Coringa, né? Não tem como dar errado assim, tá ligado? Ele faz umas paradas muito boas, mano. Muito boas. A minha opinião sobre isso é aquela, que eu acho que a cidade tá num momento muito delicado, tá ligado? E... Assim, algo nunca visto não é, né? Porque já teve gente que fez, né? Mas enfim. É o Coringa, não tem como dar errado. Ele faz a parada muito boa, tá ligado? O único ponto é que a cidade tá delicada. E eu não sei muito bem quem são os PMs que ficou e quem saiu. Mas, por exemplo, se eles estão indo pra lá pra fazer uma milícia, não sei, alguma coisa do tipo. Tá ligado? Ou uma patrulha é uma parada diferente. Os outros jogadores da polícia que estão lá e nunca podem fazer isso, talvez eles fiquem meio chateados. É um ponto de vista que eu imagino. Ah, mas é bom que dá visibilidade pra galera. Mas, pô, por uma semana? Duas e depois os caras nunca mais assistem o live do cara? Não sei. Mas, assim, é um bom momento de, por exemplo, isso pra ele é muito bom pra galera que assiste ele enxergar como é o lado da polícia. Por quê? Geralmente a galera que assiste, as 70 mil pessoas que assistem o Coringa, as 100 mil que assistem ele, não são as mesmas que assistem outras lives. As outras lives, assim, às vezes tem 10, 15, 20 mil em outras pessoas, tá ligado? Mas não tem 100 mil, entendeu? Então isso talvez seja bom pra poder enxergar um pouquinho o lado da galera que não vê no dia a dia, né? Tem esse X também, né? Hoje o que tinha de gente perguntando sobre o recrutamento da polícia, você não tem noção. O que eu acho paia, né, mano? Não adianta o cara fazer recrutamento da polícia pra poder tá ali, tá não sei o quê, e duas semanas depois, por exemplo, ou menos nem duas, né? Ou, sei lá, chega no final dessa semana, o Coringa, por exemplo, volta com a França ali, e aí o cara larga o quito do servidor. Eu acho meio zoado, né, mano? Eu acho que a polícia não tá precisando de gente, tá precisando de bons policiais, tá ligado? Na minha opinião. Eu acho que a polícia precisa de bons oficiais, ela não precisa de quantidade. Não adianta nada ter 120 gente que faz merda, que sai matando. Eu prefiro que tenha 50 que saiba fazer, mano, tá ligado? Porque é o que eu falei, eu tava comentando mais cedo. Pô, eu vou entrar no jogo hoje e eu vou matar policial, pô, tá ligado? Eu vou deixar a galera quebrar o pau, fazer alguma coisa, dar um movimento, sei lá, mano. É, rolar algum rolê, alguma parada, se passar policial ali, eu vou causar um caozinho, só pra ver como é que tá o... Aproveitar que o BRKK tá na polícia, vou dar uma tiltada nele, como amigo, né, obviamente. Agora o Coringa tá ali, é foda, pô. Pô, a pessoa, tomara que ninguém me dê. Pô, a pessoa, tomara que ninguém me dê.